Fala aí meu povo, vamos embora para mais uma história de hoje, sem perder tempo, simbora Bom dia, bom dia, eu quero pedir a opinião de vocês Eu estou no casamento há 14 anos, 14 anos, 14 E se ela está se trazendo aqui, não é para dizer que são 14 anos de felicidade, de amor e realização Mas bora, e meu marido desde quando casamos, eu casei grávida Ele sempre me deixava sozinha, não me dava desprezo Eu não sentia significante, eu vou repetir isso aqui, tá? Desde que quando casamos, o malassombro aqui já começou lá no Antigo Testamento, tá? Há 14 anos, não é que eles casaram e depois entrou na rotina e o negócio malassombrou, não, não Desde o Antigo Testamento, que ele sempre a deixava sozinha Não me dava desprezo, eu me sentia insignificante Depois de tempos, eu comecei a descobrir traições dele Até namoro com outra pessoa Eu não me separei, porque tinha medo Medo de que, né gente? De que? Medo de ficar sozinha Medo de não conseguir Minha gente, o meu sonho É que algum dia, neste planeta Terra A humanidade aprenda que ela não precisa ter alguém do lado para ser feliz O meu sonho é que a humanidade aprenda que dá para ser feliz sozinha Sozinho Que dá para viver sem que necessariamente tenha alguém do lado É bom ter alguém do lado? É óbvio que é bom ter alguém do lado Mas é fundamental para a sobrevivência? Não Não é fundamental para a sobrevivência, minha gente Vou dizer para vocês Eu estava falando em linhas gerais Estou ali falando em termos românticos, não Então, em linhas gerais Eu já fiz passeios sozinha Só eu, eu mesma e myself E eu me diverti tanto Eu sozinha E eu já fiz passeios em grupos Que a toda hora o pessoal Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, para que eu vim para cá? Para que eu vim para cá? Então assim Dá para viver bem sozinho Dá para se divertir sozinho, tá? Tu não precisa estar agarrado com ninguém E meu sonho é que a humanidade entenda isso Na boa Aí eu comecei a trair ele Assim, ela casou com um cara Que desde sempre não a tratava bem A deixava do lado Ela tinha medo Ela descobriu traições dele Ela tinha medo de pedir separação Para não ficar sozinha Aí ela achou a solução para os problemas mundiais A melhor solução Para resolver o problema De quem está mal no casamento É trair a pessoa Comecei a traí-lo Eu sei que fiz errado Ainda bem que ela sabe, né? E me arrependo Muitas, muitas as vezes Eu me culpo por essa atitude E acho que por isso Eu mereço ser traída na minha cara Eu nem li o resto, tá? Mas assim Ô minha filha Tu precisa Assim, para ontem Para ontem A ajuda de um psicólogo Um psicanalista Alguém da área Porque assim Não é porque Tu traiu o teu marido Que estava te traindo Que tu merece ser traída Não Uma coisa não justifica a outra Tá? Mas bora Por isso que eu acho que eu merecia Ser traída na minha cara E isso baixa a minha autoestima E as vezes Me dá vontade de morrer Ela tem vontade de morrer Mas ela não tem vontade de morrer Porque Deus é livre Ela tá com câncer terminal E tá sofrendo Não Ela não tem vontade de morrer Porque alguém na família dela Tá morrendo Não Ela não tem vontade de morrer Porque sei lá Ela tá na faixa de gaza E caiu um míssil na casa dela De destruir tudo Não Ela tem vontade de morrer Porque o marido dela Não dá atenção Que ela esperava Não Não tô minimizando O sofrimento dela Não Não é sobre isso Mas é sobre assim As pessoas precisam Acordar pra cuspir E ver assim Dá pra tu ser feliz sozinho Vamos fazer um esforço Vamos fazer um esforço Né Agora Há algum tempo ele descobriu E depois que ele descobriu Ele quer que eu fique com outros homens Para ele ver Porque se eu trair ele É porque eu gosto de De Dos cabarecos Dos outros Assim Ela precisa de um psicólogo E ele precisa de um psiquiatra Vai pra ontem E ele vive me mandando Essas coisas De vídeos Pornô Quer me levar em casa De 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 bagunça Casa de bagunças Mais dezoito Teve uma vez Que ele me levou Eu bebi demais Não Deixa eu terminar Pra poder comentar Teve uma vez Que ele me levou Pra essas casas De malas sombras Mais dezoito Eu bebi demais Ele me levou Pra um quarto E eu acho Que outro homem Ficou comigo Eu bebi demais Não lembro Aí Aí minha filha Aí tu complica o negócio Porque eu tenho certeza Que ele não botou a faca No teu pescoço Pra tu beber E eu tenho certeza Que tu tens consciência De que se a pessoa Eu bebi demais Fica fora de si Né? Eu já dizia Alguém Que eu não sei quem Que 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 furico de bêbado Não tem dono Desculpa Eu francês Aí me ajuda também Né? Mas bora Ai senhor É Tem ocasiões Que ele se aproveita Quando eu bebo Por exemplo No carnaval Ele tava puxando Meu maior Pra o lado Pra eu ficar Com a comissão De frente e de fora Eu vi isso No celular dele Porque ele tirou a foto Eu decidi parar de beber Eu comecei a fazer uso De bebida Porque quando a gente Quando a gente Faz coisinhas Ele fica querendo Que eu fale Como é Oh meu gente Que 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 aparece aqui Ela bebe Tá? Porque Quando eles fazem Os negócios lá Ele quer Que ela fale Como é Que é Como é Que eu vou falar Isso aqui Minha gente Sem ser vulgar Como é Como que é O O pinto dos outros Isso é normal Isso tortura Minha mente Às vezes Eu penso Que ele ficou Comigo Para se aproveitar E realizar Os fetiches Que ele tem Ele faz Sight Pra mim Sem que eu saiba Procurando homens Uma vez Meu vizinho Tirou o print E me mandou Porque tinha foto Aparecendo No meu rosto Daí ele disse Que não lembrava Então Ele disse Que ter relacionamento Aberto Ele faz Vários sites De relacionamento Procurando mulheres Sai com outras pessoas E diz pra mim Que gosta De sair com outras pessoas Só que se eu for Só que Se for eu Ele tem que estar junto Para ele ver Com outra pessoa Na época Eu tava frágil Mesmo sabendo Que ele me trai Eu me senti mal Sabe Ele fica usando o lixo Pra mexer com a minha cabeça Quer que eu use roupa Quase nua Biquíni transparente Coisas que fiz E me arrependo Agora faço terapia Ai que bom né Que bom que ela Ela pelo menos procurou Quem pode ajudar Ajudá-la de forma Efetiva Às vezes Penso estar decidida Mas as palavras dele Ainda tem poder Sobre mim Quando ele fala comigo Eu recuo Troca de terapeuta Troca de terapeuta Troca de terapeuta Eu nem sei o que eu digo Nesse caso não Eu não sei não Vocês aí tem alguma Algum conselho Para Para dar aqui Para ela Porque Assim né Os dois aqui Estão precisando De psicanalista Psicólogo Psiquiatra Enfim mesmo Eu vou deixar com vocês É Fala alguma coisa aí Dá um conselho aí Para ela Porque Eu nem sei o que eu digo aqui Eu não sei não Dá um conselho aí Tá Vamos embora A gente se vê nos comentários E no próximo vídeo Tchau tchau Tchau